Fala galera, seja bem-vindo ao canal Anitta World, neste vídeo você verá. Anitta trola amiga, pedindo para transar no seu lugar, veja? Já vou pedir para você assinar o canal, deixar o like e ativar o sininho. Vamos ao vídeo. Anitta adora sair com seus seguidores e aproveitar as novas tendências do TikTok para despertar. A cantora gravou um vídeo na plataforma apresentando uma tendência chamando seu irmão para brigar com o cara. Agora, a ideia é assim. Você fala para seus irmãos calçarem os sapatos o mais rápido possível, porque alguém quer brigar com você. Anitta fez. Não fez nada. Ela pediu a uma amiga para colocar seus sapatos imediatamente, para que ela pudesse fazer sexo com um cara. Ana, calce seus sapatos. Agora. Alguém aí quer ficar comigo e eu não. Eu não quero fazer sexo com essa pessoa, disse a estrela pop. Estou namorando e não quero fazer sexo. Você faria sexo com aquele cara para mim? Acrescentou. O amigo então perguntou quem era o homem. Depois que Anitta mostrou a foto, Ana disse. Sim. Bota o sapato agora. Tem uma pessoa ali querendo ficar comigo. Eu não estou querendo. Não quero transar com a pessoa. Quem que é? Não estou querendo transar com a pessoa porque estou namorando e não quer transar. Bota o sapato. Você dá para a pessoa para mim? Você transa com a pessoa para mim? Quem que é? Aqui essa pessoa. Dou. Dá? Bota o sapato então. Vai lá. Bota o sapato. Vamos, bota o sapato. Está esperando lá no outro camarim. Já está no outro camarim. Vai. Bota o sapato. O que você achou do vídeo? Gostou da brincadeira da Anitta? Anitta passou dos limites. Anitta estava se divertindo? A amiga saiu de boba? Deixe nos comentários e se posicione sobre o assunto para saber se está gostando do conteúdo. E não esqueça de assinar o canal para estar recebendo novos vídeos. Até o próximo vídeo.